E olha, em 2019, uma das principais missões da Advocacia-Geral da União foi recuperar o dinheiro desviado dos cofres públicos pela corrupção. O resultado da atuação da AGU este ano pode ser traduzido em números. Foram garantidos R$ 233 bilhões em investimentos de infraestrutura. R$ 219 bilhões foram economizados judicialmente. R$ 36 bilhões foram arrecadados e recuperados. E há ainda R$ 7,5 bilhões a serem pagos em acordos de leniência. Somando tudo, o impacto econômico da atuação da AGU ultrapassa os R$ 496 bilhões. De acordo com o advogado-geral da União, André Mendonça, o trabalho foi reforçado com a criação de equipes especializadas medidas de conciliação e inovação para resolver os entraves jurídicos. Nós superamos as nossas expectativas em termos de resultado. Então, é um balanço positivo. Eu acho que a instituição sai fortalecida neste ano em função dos serviços prestados ao Brasil com um grande impacto financeiro, social, fiscal positivo para a nação brasileira. Os acordos de leniência, quando as empresas admitem e pagam pelos seus crimes em troca de redução de penas, são hoje, segundo o ministro da AGU, o maior instrumento de combate à corrupção. E para recuperar cifras bilionárias para os cofres públicos, a AGU atuou em conjunto com a Controladoria-Geral da União. E para o ano que vem, a meta é passar dos R$ 20 bilhões arrecadados só com os acordos. É preciso no ano que vem que a gente aprimore essa política da leniência fruto dessa experiência que a CGU tem junto com a Advocacia-Geral da União para também produzir uma alavancagem nas investigações.